Evidências da Páscoa Em abril de cada ano acontece a Páscoa que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. E porque a ciência não pode explicar nem compreender a ressurreição, ela mantém-se um mistério evidente do domínio da fé. Deus criou-nos seres racionais e inteligentes e quer que tenhamos uma fé racional e inteligente. Fé e razão não devem excluir-se. Pelo contrário, a sua conjugação ajudar-nos-á a melhor compreender a realidade que nos envolve. Devemos admitir que há questões para as quais nenhum ser humano tem resposta e que só a revelação divina esclarece. E esta revelação não é contrária à razão humana porque está alicerçada em evidências tão claras que nos ajudam a compreender a nossa existência. É evidente que é só pela fé que podemos admitir a ressurreição dos mortos. Mas podemos também, através da evidência da nossa existência atual, inferir que se aqui nos encontramos sem nada ter feito para que isso acontecesse, poderemos de novo voltar a existir. Aliás, o apóstolo Paulo esclareceu racionalmente a ressurreição dando o exemplo da semente que lançada à terra só dará fruto se morrer primeiro. Sendo a ressurreição uma das questões que transcende a compreensão humana, Deus enviou o seu Filho ao mundo para viver, morrer, como cada um de nós, e ressuscitar, mostrando-nos que é possível superar a morte, a principal inimiga da nossa existência. Em Jesus Cristo, Deus enviou à humanidade o melhor dom que o céu tinha para responder aos nossos problemas existenciais e ontológicos. A vinda de Jesus a esta terra é, por isso, a boa nova, isto é, o Evangelho de Deus aos homens. É a certeza de que não estamos sós, perdidos neste imenso universo. Há uma solução vinda do exterior que é a que nos tem sido anunciada ao longo dos séculos pelos profetas de Deus e resumida pelo mesmo apóstolo Paulo na Carta aos Coríntios. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E é garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem começou a morte no mundo e por um homem começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte e unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida quando Cristo voltar. Escreveu o apóstolo Paulo. É bom viver agora nesta esperança de solução que nos é oferecida pelo Pai que nos ama.